E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje trazendo mais uma dica pra vocês. A dica que eu vou trazer hoje, pessoal, se vocês tiverem um colesterol alto, gordura no fígado, eu vou estar dando alguma dica aí que vai estar te ajudando aí e você pode fazer aí que eu tenho certeza que vai funcionar. Primeiro passo, pessoal. Vocês vão pegar aí 2 litros de água, colocar 2 limão e 4 dentes de alho. Todo dia de manhã vocês vão tomar um copo. Todo dia de manhã. Segundo, pessoal. Vocês vão ter que cortar o pão. Tudo aquilo que contém massa vocês vão ter que cortar. Linguiça, gordura, essas coisas vocês vão ter que cortar. Terceiro, vocês vão ter que usar aí óleo de soja pra fazer a comida, não esses óleos que vende no mercado, que ele tem um alto índice de colesterol alto. Se vocês usar ele, não vai melhorar. Quarto, pessoal. Vocês vão ter que comer muita verdura, alface, tomate, batata, todo tipo de verdura que você puder comer, vocês podem comer. Lembrando também, pessoal, vocês vão ter que diminuir aí, se vocês comiam um prato cheio, vocês começam a comer meio prato, tá? Vocês precisam comer gordura natural. O que é uma gordura natural? Um exemplo, uma vitamina de abacate. A gordura da vitamina de abacate é uma gordura natural que vai estar te ajudando aí. Aí vocês vão pegar e vão comer mais fruta, maçã, goiaba, pera. Em vez de você comer dois pãos de manhã, três pãos, troca por uma maçã, por uma goiaba. Vai ir mudando o seu hábito de comer. Porque o que faz a gente engordar, pessoal, e dar gordura no fígado, colesterol alto, é o hábito de comer muito. Se a gente vai comendo, vai comendo, vai comendo, quando vai ver que não, aí já tá com gordura no fígado, já tá com colesterol alto. E o outro que eu vou dar, uma dica que eu vou estar trazendo pra vocês aí, é vocês sempre fazer de manhãzinha cedo. Vocês pegar de manhãzinha cedo, vocês fazer 30 minutos de caminhada todo dia, todo dia. Isso vai te ajudar muito a você perder no peso, você perder o peso, o seu colesterol, ele vai quebrar as moléculas do colesterol. E aí ele vai baixar o seu colesterol aí também. E vai baixar aí a sua gordura no fígado. Toda gordura que estiver no seu fígado ali, ela vai quebrar as moléculas também e ela vai baixar. Então eu vou estar trazendo mais uma dica pra vocês aí, pessoal. Todo dia de manhã você faz 30 minutos de caminhada. Lembrando, beber o copo de água, tá? Do jeito que eu falei, com alho e com limão, todo dia de manhã. Não comer pão, não comer bolo, não comer coisas gordurosas, tá? Que faz mal à saúde. Então assim, aí você vai conseguir, você perdendo o peso, você vai conseguir baixar o seu colesterol e quebrar a gordura do seu fígado. Então fica com essa dica aí, se você tá com gordura no fígado, tá preocupado, tá desesperado, então muda o seu hábito alimentar. Começa a comer mais verdura, fruta, que eu tenho certeza que a gordura vai cair lá embaixo e a pressão vai cair lá embaixo também e você vai ficar ó. Então é isso aí, mais uma dica pra vocês aí. Tem muita gente aí que tem pressão alta porque tem um colesterol alto, tem gordura no fígado, colesterol alto, aí tem a pressão alta porque fica passando mal, começa a andar na rua, começa a ficar cansado, o excesso de peso, aí passa mal, a pressão levanta ou cai e a pessoa desmaia no meio da rua. Primeira coisa, pessoal, é tratar da saúde. Tratando da saúde, eu tenho certeza que você vai resolver esse tipo de problema, beleza, pessoal? É mais uma dica aí, trazendo pra vocês aí. Então bora lá. Você vai comer o tomate, o alface, abobrinha, abóbora normal daquelas amarela, aquelas redondas amarelas, vocês vão comer chuchu também, vai te ajudar muito o chuchu. Todo tipo de verdura que você puder comer de manhãzinhas, você puder comer uma batata doce também, vai te ajudar em vez de comer o pão. Então é mais uma dica aí pra vocês, beleza? Fui!